Eu perdi minha mãe com 16 anos. Sabe aquela impressão que você fica quando o mundo desaba? Foi aí que meu pai me ensinou que se dar amor ao próximo é uma forma de sentir o amor em nosso coração e a vida acaba retornando em equilíbrio. A música foi a forma que encontrei de transmitir o amor e energia para todas as pessoas. Essa música dedico ao meu verdadeiro herói, o meu pai. A música e a música dedico ao meu verdadeiro herói, o meu pai. Amém. 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 Amém.